A semana começa com a repercussão da execução que ocorreu dentro da penitenciária estadual de Canoas 3, no complexo prisional da cidade. O apenado Jackson Peixoto Rodrigues, de 41 anos, conhecido como Nego Jackson e líder de uma organização criminosa, foi morto a tiros por outro preso durante uma revista no complexo prisional no último sábado. Nesta segunda-feira, como não poderia ser diferente, as repercussões do caso começaram a acontecer nas esferas da Secretaria Estadual de Segurança Pública e também da de Serviços Penitenciários, que é quem administra o local. O governo do estado, o governador em exercício, Gabriel Souza, já que Eduardo Leite está em uma missão do governo à China, Souza informou na tarde desta segunda-feira o afastamento de cinco servidores do complexo prisional, entre eles o diretor da PECAM 2, 3, 4 e 5, já que a PECAM 1 tem uma outra diretoria. Segundo Souza, esse afastamento é para garantir a investigação do que ocorreu e ele garante que, após as investigações, os servidores devem voltar aos seus postos normalmente. Mas a gente relembra um pouco do que ocorreu no último sábado, durante uma revista de presos, um dos acusados abriu a portinhola da cela e atirou contra Jackson, bem no momento que ocorria ali a revista dos presos. Imediatamente após os disparos, Jackson foi socorrido e encaminhado a um hospital da região metropolitana, porém ele morreu durante atendimento médico. Este preso que atirou e outro detento envolvido foram autuados em flagrante por homicídio pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas. Segundo informações apuradas pela reportagem da GBC, a Polícia Civil já representou novamente pela prisão desses dois presos por mais este crime. Ou seja, isso aumenta o tempo deles ali de detenção. Nego Jackson é o líder de uma facção criminosa que atua em Canoas e em outras cidades da região metropolitana. Os presos, os responsáveis por este crime, integram então um grupo rival a Nego Jackson. A SUSEP, logo após o crime, informou que a galeria onde os dois apenados cumpriam pena passou por uma revista geral do Grupo de Ações Especiais. Além disso, conforme a nota, a unidade prisional estava em situação segura e sem nenhuma outra alteração após o crime. Ainda como resposta ao que ocorreu, o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, informou que a Brigada Militar vai contar com o reforço de 500 policiais no policiamento ostensivo em ruas de Porto Alegre, Canoas e em outras cidades da região metropolitana. O objetivo é evitar qualquer tipo de retaliação, qualquer tipo de conflito entre esses grupos criminosos após a morte de Jackson. Policiais, então, do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais estão sendo destacados para reforçar o policiamento em cidades da Grande Porto Alegre. Para finalizar, hoje pela manhã, um outro apenado foi encontrado morto em uma cela da penitenciária de Canoas. Porém, segundo informações da polícia e da SUSEP, essa morte seria de causas naturais. Esse preso sofria de doenças crônicas e, por isso, esse óbito não teria nenhuma relação com o crime ocorrido no último sábado. Para finalizar, o preso encontrado morto hoje é Joel Silva Nascimento, de 37 anos. Conhecido como Joelzinho, ele integra um grupo que atua na Vila Jardim, em Porto Alegre. Dentro da PECAM, ele chegou a ser um plantão da galeria e ajudava a auxiliar na organização da penitenciária. Porém, após uma briga com outros apenados, ele acabou sendo retirado dessa função. A GBC acompanha os desdobramentos da morte de Jackson, líder de uma facção criminosa atuante aqui na região metropolitana. Jackson estava preso desde 2017, quando foi encontrado no Paraguai. Então, ele voltou ao sistema prisional brasileiro, ficou em um presídio federal e, recentemente, havia retornado ao sistema prisional gaúcho e cumpria a pena na penitenciária de alta segurança de charqueadas. Segundo Leite, em uma entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã de hoje, durante essa missão à China, Jackson estava na penitenciária de Canoas porque a penitenciária de charqueadas passa por uma reforma e estava sem bloqueador de celular para manter Jackson isolado. Então, o governo preferiu transferi-lo para Canoas. E, recentemente, um dos presos que atirou nele também cumpria a pena na penitenciária de alta segurança de charqueadas e foi transferido para o complexo prisional de Canoas. Nessa entrevista, Leite ainda destacou que é algo inadmissível o que aconteceu na PECAM no último sábado. Mais detalhes você confere em agenciaisgbc.com.